Fala galera, e aí? Beleza? Aqui é o André e tô na área. E aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Acabei de chegar aqui em Belém, né? Que é o lugar onde eu moro. Tava pro interior. 11h43, né? Cheguei faz uns 15 minutos ou um pouco mais. Já vou gravar aqui o vídeo pra vocês. Uma internet melhor agora, né? Porque lá eu tava sofrendo. Ai, tá sofrendo muito. Mas enfim. Vamos fazer aqui. E vamos... Opa, que World Championship não. Vamos mostrar tudo que tem de novo aqui, né? Lançou o evento de Natal, tem personagem novo. Nossa, muita coisa, muita coisa mesmo. Muita coisa mesmo. Aí vamos falar primeiro aqui do evento de Natal, né? Onde nós temos um evento de login, né? Que vai te dar alguns prêmios aqui, né? Nada tão bom assim, a não ser isso aqui, que eu tô precisando muito. Metalous Crystal, né? Que é pra aumentar as estátuas do... Da... Salão das Almas, né? Isso é bom, eu quero. E também tem isso aqui, né? Christmas Bell, que é um item usado no Time Limited Event, né? No evento de tempo limitado do... Do Natal e vai sumir quando acabar, né? Talvez. E aqui, a gente tem como conseguir essas Christmas Bells, né? Que é completando algumas missões e tal. A primeira é chegando a 100 pontos no Score de Atividade, né? Que no caso... É isso aqui, ó. Opa, aqui não. No caso é isso aqui, ó. Você pega aqui... 60, né? Você vai fazendo tudinho. Certo? Você vai fazendo aqui... E vai completando as missões, né? Pera... Ok... Não, não era isso que eu ia apertar. Cadê? Gotcha. Ok. Você vai fazendo ela, né? E vai completando... As coisitas aqui. Eu vou... Fazer aqui. Tentar fazer, no caso, rápido pra vocês. Acho que vai dar pra fazer. Completar 100 pontos. Pronto. Completei 100 pontos, né? Eu acho... É, 110 pontos. Só pra pegar lá a missãozinha, né? Aqui, Christmas Event. Aqui, ó. Já completei 100, né? Peguei os prêmios aqui. Que é roleta, Christmas Bell. E essas estrelinhas aqui. Que é o quê? Você vai juntando essas estrelinhas. E vai pegando prêmios, tá? Quando você juntar, tipo... Uma quantia X de estrelas. Você vai pegando, ó. Com 30 estrelas, a gente pega... Nossa! Isso é bom! Olha isso! Nossa! Os prêmios são bons, cara! Não é bom os prêmios? Olha! São bons mesmo os prêmios. Você vai pegando... Olha aqui, ó. A borda, né? Isso é legal. Tá. No último prêmio, você vai pegar isso aqui. Que são as coisitas lá pra usar, né? Uma outra forma de conseguir. Só que, por dia, você tem um número limitado pra conseguir essas estrelas, entendeu? São... Nossa! Eita! São 14 dias de evento. São 14 dias de evento. A gente não sabe o que vai vir aqui no dia 2, né? Pode mudar os prêmios, entendeu? Então, fica essa incógnita aí. Então, é sempre bom guardar um pouquinho, né? Uma Jadezinha. Vai que tem alguma coisa pra comprar, né? Isso aqui é pra fazer a doação, né? No caso, só pode fazer 5 por dia. Então, isso aqui vai ser algo que a gente só vai poder fazer em 2 dias, né? Então, a gente já chuta que... Você não precisa fazer, necessariamente, as coisas no primeiro dia, entendeu? Não precisa fazer no primeiro dia, tá? Você pode fazer... Tipo, não deu pra fazer tudo aqui. No segundo dia, você pode completar as coisas do primeiro dia, certo? E também a gente tem aqui o Christmas Wishes. Que é igual aquele negocito lá da... 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 De encontrar o tesouro, né? Esqueci o nome agora. Me fugiu o nome. Em que você vai ter uma série de prêmios aqui, certo? E você vai escolher um prêmio máximo, entendeu? Você vai escolher o prêmio máximo aqui. Que vai mudando de acordo com a torre, né? No caso, eu tô nessa aqui. E o prêmio que eu vou escolher, cara... Eu vou escolher esse aqui, será? Ai, caramba, e agora? Qual? Não, cara. Eu vou escolher esse. Porque iniciativa eu tô precisando muito, né? E quando você chegar no quinto andar, digamos assim, você vai poder pegar as personagens, né? As personagens novas, além das suas armas, né? Isso é bom demais, cara. Vamos pegar isso aqui que eu vou querer. Vai coletar. E a cada três negocinhos desses aqui, você vai poder pegar, certo? Você vai pegando os prêmios até acabar. Olha, legal. Consegui ganhar o prêmio aqui e já vou pro próximo andar. Eu posso abrir o resto ou posso ir já pro próximo andar. Eu aconselho você fazer isso logo. Muda a estrelinha lá. Voltou e os prêmios mudam, né? Ficam outros prêmios, melhores e tal. E você vai e escolhe mais um, né? Prêmio. Qual eu vou escolher? Eu vou escolher esse aqui. Ai, você escolhe e vai roletar de novo. Caso você tenha, tipo, escolhido um errado, você pode simplesmente trocar aqui, entendeu? Mas eu vou aqui porque eu vou acertar de primeira e agora, go! É, não. Mas o que acontece? Você também pode comprar, cara. Tá? Você pode comprar por recarga ou, né? Isso aqui, ó. São as formas de conseguir. Você pode comprar aqui, ó. Você pode comprar quantos você quiser, né? Basta ter tudo isso de diamante. Poxa, já pensou? Né? Você pode comprar aqui caso não consiga, entendeu? Não tem problema. Você vai, compra pra abrir. Custa 100 cada um. É um preço um pouquinho salgado. Né? No caso, você vai gastar 300 jades pra abrir. Né? Eu recomendo você fazer isso mesmo só pra pegar os personagens e talvez as armas, né? Talvez compense você pegar as armas. Né? Além disso... Ah, aqui, ó. Dile Recharge Events, né? No caso, mudou aqui. E você vai poder fazer isso aqui, cara. Isso aqui é muito bom, cara. Você vai fazer uma recarga aqui de 50 pontos? Cadê? É... Não tem... Este... Oxi... Cadê as recargas pequenas? Você vai fazer uma recarga mínima aqui que dê 50 pontos, ó. Tá aqui, ó. De 5 e 49, certo? Você faz aqui e vai ganhar mais 15 desse aqui. Vai ganhar um baú de fragmentos. Isso é pouco, né? Um baú de fragmentos é complicado. Né? Mas... Você vai pegar ela aqui, ó. Né? Oxi, peraí. No final você pega ela, será? Porque por enquanto tá tendo um pouquinho de fragmento, hein? Será que é só no final que pega ela? Não, acho que não vem... Não dá... Ai, não vem fragmento. É mais pra conseguir isso aqui, né? É... Provavelmente é mais pra conseguir isso aqui. Tá, se você tiver dinheiro, compre, né? É bom. Isso aqui já tem. Nada demais, tá? Aí tá, agora a gente vai para os personagens... Ah, não. Tem aqui o passe, né? De Elite novo, que foi lançado e tal. E aqui na minha roleta eu já tenho 28 desses aqui. Pra fazer depois. Que tem a Kukaku, né? É muito boa o personagem. A Kukaku Shiba. E a gente vai logo pra descobrir uma coisita legal aqui. É... Nos personagens, né? Os personagens novos que foram lançados. E temos aqui... A Hulk, a versão de Natal. A Hulk, a Rena. Né? Muito boa. Uma personagem U.R. Tá? U.R. Precisa juntar 70 fragmentos dela pra conseguir ela. Complicado. Muito complicado. Orihime U.R. também, né? Provavelmente eu nem sei se eu vou conseguir pegar esses personagens, né? Mas vamos lá. Né? Ai caramba. Orihime U.R. Temos também a Kukaku Shiba, né? Que é uma SSR. E o Fyndor Resurrection também. Muito bom. Temos eles aqui, né? E aí o que a gente vai ver... Não. Depois eu vou gravar um vídeo só mostrando os personagens novos. Beleza? Pra ter mais aqui. Isso aqui é só pra mostrar o que veio na atualização. Né? Além disso, teve a nova fase. Oxe. Ah tá. Tem a nova fase, mas eu preciso estar no level 87, né? Que no caso, eu vou pegar agora. Ok, né? Aqui a gente é brabo. Compra aqui. Vou pegar agora aqui porque... Só pra mostrar algo pra vocês. Fase nova. No caso, eu tenho que passar a fase 5 da 23, né? Faço mais um desse aqui. Pego mais 50 de experiência e tal. Né? Vou enviar os coraçõezinhos pra pegar mais experiência. Aqui, ó. Tudo isso aqui. Todas essas missões que eu faço aqui, eu consigo também. É... Experiência, beleza? 50 de experiência. E isso aqui te ajuda muito a upar. Eu vou até fazer um vídeo... É... Ensinando a upar rápido, né? A forma mais rápida de upar. Só fazer um ataque aqui. É só um ataque que eu preciso. Ainda consegui ganhar. Isso é bom. Pronto. Eu já aumentei mais aqui um pouco de experiência. Eu posso fazer isso aqui. Porque no caso, seria aumentar um equipamento. Mas eu nem sei se eu tenho algum equipamento pra aumentar. Já que eu não tô focando nos equipamentos, né? Por quê? Ah, não. Mas eu tenho os personagens novos aqui que eles não estão upados. Cadê? Cadê eles agora? Aqui, ó. Eu não upei os equipamentos deles porque eu esqueci. E isso... Perdi um pouquinho de power. Mas agora eu aumentei. Peguei mais 50 de experiência. E aqui, ó. Falta só 131 de experiência. É isso. 131 de experiência. Então a gente vai aqui nos personagens. Agora eu tô upando eles pro roxo, né? Só que eu vou upando a categoria. Por exemplo, esse aqui... Olha aqui, ó. Uma dica muito legal aqui que eu dou pra vocês. Esse aqui eu vou precisar de 30, 10, 10. No caso, eu vou precisar de 50 materiais, certo? Se eu quiser upar os meus UR pra azul mais 3, eu vou ter que gastar 48, 16, 16. Entendeu? Então compensa mais você focar nos R enquanto você gastar menos material nele do que os outros. Depois você passa pros SR, SSR. Até você vai sempre vendo qual precisa da menor quantidade de material, certo? Vamos fazer aqui. Upo. Upo. Eu não upei. Pronto. Que nesse negocinho aqui você ganha muito, entendeu? Você vai ganhando, você economiza e upa mais. Vamos aqui. Botar mais um no roxo. O mínimo que você tem que deixar todos os personagens é azul mais 2. Depois você vai upando com calma, entendeu? Agora bora ver se os... Aqui, ó. 36, 12, 12. Ainda é menos do que esse, que é 48, 16, 16. Entendeu? Então vamos upar agora os SR, né? Tem alguns SR aqui? Tem só 2 SR? É, só 2 SR aqui, 4 estrelas. Tudo bem. Pronto. É, não vai dar mais. Já pegamos aqui o nível. E agora a gente tem a fase nova liberada aqui, né? If you rise from the ashes. Olha, vai enfrentar a Ashe do League of Legends. Brincadeira. Vamos dar uma olhadinha aqui, né? Teve novas fases Elite. Também não dá pra me mostrar no momento. Vou gravar um vídeo fazendo a fase. Vamos ver aqui se caso passou alguma coisa despercebida. Cristian Man Event, né? Agora a gente pode upar até o level 91. O efeito do Tiger Genesys foi modificado. Teve alguns bugs, né? Que foram fixados. Que foram resolvidos. É, nada de tão importante assim. Foram mais essas coisas aqui que foram mais importantes, beleza? O próximo vídeo vai ser mostrando os personagens e tal. A gente vai falar um pouco sobre eles, beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham curtido. Não se esquece de se inscrever no canal. Eu espero que vocês tenham aproveitado as dicas e... Bom, hoje é 24, né? Então já Feliz Natal pra vocês aí, né? E... sei lá. Espero que tenham gostado do vídeo. Até a próxima. Falou! Tchau! Tchau!